E se tu reparares, esses mesmos jornalistas que davam qualidade ao jornalismo, hoje estão a derivar para áreas de comunicação, estão a fugir dos meios tradicionais do jornalismo, seja comunicação dentro de organizações mais corporate como comunicação online, em blogs, em páginas, o que for, mas estão a derivar e tu hoje vês jornalistas muito mais novos, em que o simples código deontológico do jornalismo, que era interpretado ali by the book pelo jornalista, não havia cá, o jornalismo era factual, tu hoje já colocas isso em questão, e atenção, a formação que têm é a mesma, a formação, a educação que tiveram, é a mesma, mas eu acho que tem a ver com os valores que eram passados também, esses valores hoje são mais difíceis de ficar, de enraizar, e então acaba por se fugir para a notícia fácil, que gera cliques, como tu dizes, ainda aqui há dois dias, tinha em casa a Marta a querer ler uma notícia e aquilo ia de site em site e não conseguia ler, até que desistiu, não é? Porque é isso que nós fazemos, se tu fazes um clique e não leis logo a notícia e tens que fazer outro e outro e outro, não vale a pena, quer dizer, eu acho que até estão a promover que percamos o interesse em ler notícias boas, não é? Felizmente estão a aparecer alguns projetos giros para lidar com as fake news e com notícias também verdadeiras, muito mais interessantes, mas ainda é pouco, eu acho que ainda estamos a assistir a uma proliferação de jornalismo vulgar, banal.